Bem, pessoal, continuando. Nós temos 4 menos 1. Se eu jogar aqui 7, 7 vezes 4, perdão, 7 vezes 2. Estava viajando agora. 7 vezes 2, 14. Qual tem que ser aqui? 14 menos 5, 9. 9 por outro aqui tem que ser menos 3, né? Certo? E agora? Aquele lá. Vai lá. Vai lá, Joga, de novo. 10 e 1? Eu nem me lembro. 10 e... Menos 5. Menos 5. Pronto. Olha só, cara. Isso daqui, a gente está vendo soluções. Essas soluções, elas têm um padrão. Identifique. Isaac, uma pergunta. Lá, depois de exemplo ali, você dividiu a equação por 2, certo? Sim. Nós reduzimos a equação. Mas está igualada a 5? Não entendi, perdão. Está igual a 5. É um 5 aquilo ali. E na outra? E na outra? É um 10? Parece um 20. É um 10, tá? Ah, tá bom. Obrigada. Cadê a Clara para dizer que é um 10? A Clara já desistiu também, Isaac. Ela está aqui do meu lado. Ela está aqui do meu lado só... Só... Só pela mesa. Claro. Então, olha só. Nós temos um padrão. Vocês precisam identificar esse padrão. Não é difícil? Digam para mim. O x está subindo de 3 em 3 e o y está descendo de 2 em 2. Diminuindo. Exatamente. Olha só. Se nós estamos... Nós estamos analisando aqui... Claro, vertical descendente. Então, olha. Aqui nós temos um fato incrível. Meu Deus do céu, professor. Sim, ó. Menos 2. Mais 3. 1. 1. Mais 3. 4. Mais 3. 7. Mais 3. 10. E bem ali do outro lado. É uma parada diferente. Vamos analisar a mesma direção. Perdão. Sentido. A direção é vertical. É algo parecido, mas diferente. Mas é a mesma lógica. Olha só. Nós temos aqui... 3 para chegar em 1. Menos 2. Bem aqui, ó. 1. Vai chegar em menos 1. Menos 2. Menos 1 vai chegar em menos 3. Menos 2. Menos 3. Menos 2. Menos 5. Então, olha só. Pronto. Isso acontece... Aí o que acontece? O que é... 3 e 2 dessa equação bem aqui? 3 e 2. A e B. Quase. Então, olha só. Quase bem distante, mas... Foi quase. Foi quase. Então, olha só. Então, é isso. Nós temos aqui, ó. Nós temos 3. O que é 3? É o A. Perdão, viajei. O 3 é o B. O que é 2? É A. Só que aqui ele está negativo. Beleza. Olha só. Vamos supor. Se eu assumir... Vamos começar do 1 e 1. Por quê? Porque eu quero... Se eu assumir... Olha e fala arbitrariamente, ó. Cadê? Arbitrariamente. Uma palavra boa. Tipo assim. Por que deu na telha? Arbitrariamente. Vem aqui, ó. Seja x0 e y0 em uma solução particular. Se você assumir x0 como 1 e y0 como 1. Nesse caso vai ser o mesmo, né? Porque é esse caso, tá bem? O que é que acontece? Você tem como escrever todas as outras incógnitas. Como que a gente faz isso? Como é que vai ser? Como é que vai ficar o x? Tá bem na questão também. Qualquer valor de x vai variar dessa nossa solução particular. Tudo bem? Por exemplo, vou colocar aqui. Vou substituir. Se eu quiser encontrar, por exemplo, o 10. Bora começar do 4. O 4. Quem é o 4 partindo de 1? Tá bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos voltar bem aqui. Nós temos aqui, ó. Coloquei como solução particular o 1 pro x0 e o 1 pro y0. Beleza. Definir que eu quero colocar isso como solução particular. Por quê? Ele fala com uma forma arbitrária. Tudo bem? Beleza. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu posso escrever as outras soluções com base nessas soluções iniciais. Então, eu posso escrever x como sendo 1 mais alguma coisa. Vou substituir o meu x por 4 pra vocês verem bem aqui. Eu já sei que quando o meu x é 4, o meu y tem que ser menos 1. Como eu faço pra chegar nisso? Como eu faço? Eu tenho 1 bem aqui. Quero chegar em 4. O que é que eu fiz? Eu não acredito. Tá bem aqui, ó. 1, 3, 4. O que é que eu faço? É, cara. Estamos desistindo. Não desistamos? Não desistamos, galera. Eu tenho 1. Quero chegar em 4. Somo com quanto? 3. Oh, meu Deus. Somo com 3. Esse meu 3, ele tá multiplicando 1. Eu tenho menos 1. Perdão, tenho 1. Eu somo com quanto pra chegar em menos 1? Menos 2. Menos 2. Esse meu mais vai atrapalhar, vamos dizer assim. Então, eu tenho aqui menos 2. Esse menos 2, ele aparece só uma vez. Beleza. Então, se eu assumir o meu x0 como 1, y0 como 1, minha primeira solução pra t valendo 1 vai ser 4 menos 1. Vamos agora imaginar, imaginar, não é bem simples, ó. Vamos fazer agora aqui pro 7. Você pode fazer o 7 somando, como a gente fez bem aqui, ó. Somando 3 com 4. Somando, te subtraindo, né? Menos 2 de 1. Mas, você não sabe, vamos supor, essas soluções intermediárias. Você só quer usar a sua solução arbitrária, a sua solução particular. Então, você mantém ela, ó. Quem que é o 7? O 7, ele é o 1, que é a solução que você decidiu fazer, usar pra sempre. Mas, o 3, você mantém, ó. Essa progressão bem ali, ó. Só que agora, é 2. Você deu dois saltos, ó. Você tava aqui no 1 e foi pro 7. Você deu dois saltos. A mesma coisa, você deu dois saltos aqui, ó. Você tava no 1 também e subtraiu duas vezes. Então, você deu dois saltos. Então, de forma geral, de forma geral, a minha solução x vai ser expressa dessa maneira, ó. x igual ao x0, que é a solução inicial que eu vou escolher. Aqui, o meu y também. Mas, aqui nós vemos que, no sentido que eu escolher, ah, eu quero ir, eu quero ver, vamos supor, eu quero fazer um sentido pra baixo, descendente. Então, eu vou estar somando. Tudo bem? Por exemplo, se você assume 1 em 1, você assume que todos os valores de x são positivos. E que, após a primeira solução particular, todos os valores de y vão ser negativos. Se você quisesse fazer o contrário, era só você assumir a subida. Na subida, ia ter um leve diferencial. Qual? Se você estaria somando 2 em 2 por y e subtraindo de 3 em 3 por x. Isso vai ser importante depois. Vamos focar só nessa descida aqui. Olha só, a gente viu o quê? Aqui, isso está acontecendo de quanto? Isso está sendo um salto de 3 em 3, né? 3. E está acontecendo conforme um termo t, conforme um fator t, que também é o mesmo fator t para a minha equação do y. Bem, aqui eu estou subtraindo menos 2 vezes t vezes. Menos 2t vezes. Quem é t e 2? t e 2 são os próprios coeficientes aqui da equação. Então, olha só. Como é que fica? Como é que fica? Como é que fica? Fica o seguinte. O meu x... Vou reescrever mesmo. O meu x vai ser o próprio x₀ mais t. O coeficiente de y é b. Então, é o próprio b que multiplica um fator t. E é assim que ele vai estar progredindo. Isso aqui praticamente é uma piada. É uma piada. Bem, aqui nós temos, ó. O y, ele vai estar seguindo conforme um valor inicial, que é o y no zero. Tudo bem. Mas, aí que está. Aí que nós temos uma coisa diferente bem aqui. Menos. Porque aqui a gente vê que ela está... Acontece um fator uma coisa diferente aqui. t. Ó. Perceba que bem aqui, esse meu 2, ele é o próprio coeficiente aqui de x. que eu chamo de A. Geralmente eu chamo de A. Tudo bem? Também sobre... Multiplicando, né? Um fator t. É dessa forma que estão escritas as soluções da minha equação. Isso para quando eu tenho uma equação irredutiva. Ou seja, quando o Ax mais By é igual ao próprio mdc de A e B. Nem sempre isso vai acontecer. Calma. Bom, o que nós definimos bem aqui? Nós definimos agora uma forma de encontrar todas as soluções de x e y. basta nós darmos valores a t. Os coeficientes eles estão presentes na equação. Nesse caso, os coeficientes são o A, que no caso é 2, e o B, que no caso é 3. Meu x e a y e o 0 são soluções particulares. Eu tenho que definir. Eu tenho que encontrar pelo menos uma solução visual. Eu posso tirar até o mdc das incógnitas. E... a partir disso eu consigo escrever essa equação. Tá bem? Se eu quisesse subir, olha só. Vamos supor que eu assumo a mesma coisa. Eu assumo como as soluções particulares. Bem aqui. 1 e 1. Mas agora eu quero ver as soluções negativas de x. As soluções negativas de x vão estar sendo subtraídas de 3 em 3. 1 menos 3, menos 2. Menos 2, menos 3, menos 5. E as de y vão estar acontecendo o contrário. Tudo bem? Eu vou estar somando com 2. Então, sempre vai ser uma coisa invertida. Nesse caso aqui. Como que ficaria aqui, então? Desse jeito, eu defino. Só que eu posso estar trocando o sinal. Eu posso estar invertendo. Eu posso dizer, por exemplo, que as soluções de x partem de uma solução particular que são subtraídas do coeficiente de y que multiplica t. No caso, eu teria algo desse jeito bem aqui. Porém, quando eu afirmo isso, eu também considero o contrário do lado do y. Tudo bem? Aqui, se eu quiser ir para cima agora, vamos entender assim, que isso vai ficar bem simples. Eu somo 2 em 2. Eu saio de 1, vou para o 3, estou somando com 2. Estou somando com o coeficiente. Dou dois saltos aqui, eu estou somando duas vezes a mesma razão. Tudo bem? Então, se eu resumo, se eu quero colocar, por exemplo, a equação do x como sendo a subtração do coeficiente. Subtração, bem aqui, de x0 menos bt, eu tenho que mudar o sinal aqui para y. Porque eles vão estar sempre subindo de forma contrária. Normalmente, a gente assume aqui positivo para x e negativo para y. Mas vai depender do conjunto que ele vai exigir da questão. Vamos supor que ele quisesse somente um conjunto positivo de x. Você teria que inverter. H vai menos aqui, mais aqui embaixo. Ah, não. Ele quer só um conjunto. ele quer todos os valores positivos de y. Você ia fazer o contrário. Você ia estar somando com a t e subtraindo de bt. ponto a ser visto bem aqui. Calma. Calma, hein? Isso nós vimos como uma equação reduzida, uma equação redutiva. Essa equação é redutiva. Reduzimos ela para esse bem daqui. Beleza. Mas, e se nós estivéssemos trabalhando com a equação aqui de cima? A diferença seria esse 2. como assim? O meu coeficiente, o b e o a, eles estariam sendo multiplicados por 2. Concordam? Sim. 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 Esperando, sim. Mariana, pelo menos é Mariana. É triste, é triste, né? Não, Isaac, mas tem texto. Tudo bem? Olha, a gente não reduziu aqui nosso coeficiente Eu falei que tem número que ficou complicado. Ainda tem aí um pouquinho, mas não predomina, não. Calma, olha só. Nós reduzimos a equação e nós estamos trabalhando com essa nova equação bem aqui, onde que 2 é o coeficiente de x e 3 é o coeficiente de y. Beleza. Então, o meu resultado final eu tenho a e b. Esse meu a e b é 2 e 3 respectivamente. Mas, se eu não tivesse reduzido a equação quem seriam os coeficientes? Seria 4. Quem é 4? 2 vezes 2. Seria 6, que é 3 vezes 2. Então, concordam o quê? Vocês concordam? 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 que b e a estariam sendo multiplicados por um mesmo número ou divididos por um mesmo número? Tudo bem? Eles estariam sendo multiplicados ou divididos por um mesmo número. Então, olha só. Olha só. Se eu não tivesse mudado e eu não preciso mudar para isso, tudo bem? Por exemplo, se eu considerasse aqui 4 e aqui 6, no final essas soluções aqui valeriam para o meu resultado 10. Você pode fazer lá, 4 vezes 1, 4. Não, não valeriam. Não valeriam. Deixa eu ver aqui de novo. 4 vezes 1, 4, 6 vezes 1, 6. Perdão, dariam sim. Eu estou viajando. Dariam certo. Tudo bem? Bem aqui, 4 vezes 4, 16. 6 vezes menos 1, menos 6. 10 menos 6, 10. Então, olha, meu conjunto de solução vale para essa equação e para essa equação também. O que acontece? Eu não sei se essa, se eu analiso só a equação para encontrar as soluções de x, esse meu coeficiente aqui, ele já pode ser, por exemplo, o número primo, ou seja, já pode ser irredutível ou não. Então, olha só, pode acontecer duas coisas. Esse é um dos casos. Meu b aqui vale 2, perdão, vale 3, e 3 é primo, e o a, ele é 2, e 2 é primo. Então, não tem mais como eu simplificar b e a. Mas, poderia acontecer do meu b ainda ser divisível por algo que eu chamei de d. Nesse caso, o meu b, que era 6, ele era divisível por 2. E o 4 também era divisível por 2. Então, 2 aqui era o mdc de 4 e 6. Quem é o meu y, então? O meu y, às vezes, ele também pode ser divisível, quem é que é o menos? O meu a, às vezes, ele pode ser divisível também. No caso, tem que ser o mesmo fator porque eu estou simplificando toda a equação. Tudo bem? Então, olha só, quando eu tenho a e b, quando eu tenho a e b, em que? Eles já são, por exemplo, números primos. Eu já sei que o mdc deles é 1. Beleza, eu não preciso trabalhar dessa forma como está aqui embaixo. Por quê? Porque eles já vão ser o próprio valor, eles já vão ser o próprio coeficiente que multiplica t. Mas, por isso que é mais interessante você reduzir, porque você já evita trabalhar com esse d desde o começo. Mas, de forma geral, é dessa forma que está expresso. Tudo bem? Esse aqui está, está indo, né? Estou vendo a mensagem da Larissa. Vivos? Estou só respirando. ou os dois? Estão mesmo aqui. Estão aí? É, cara, eu espero, né, velho? E faz o suficiente para entender. Ai, cara, não fala isso, velho. Olha só. Nós vamos sair disso aqui já. Calma. Nós vimos o seguinte. Nós temos uma equação. 4x mais 6y igual a 10. Beleza, Isaac. Estou ligado. Isso aqui é meio fácil. Você resolve simplificar essa equação. Simplificou por 2. Você viu que dá para simplificar? Simplifica. Simplificou por 2. 2x mais 3y igual a 5. Está irredutível? Está. Por quê? Porque 2 é primo e 3 é primo. Pelo menos um dos dois coeficientes de x e y agora é primo. Então, o MDC dele vai ser 1. Está irredutível. Beleza. Isso alterou o valor? Isso alterou a proporção? Não. Porque você dividiu os dois lados por 2. Aqui 10 por 2 deu 5. Então, o conjunto de solução vai ser o mesmo. Tanto para essa equação que é a reduzida quanto para a primeira equação que foi reduzida. Beleza. Agora eu passo para analisar essas equações. Perdão. Essas soluções. Eu passo eu vejo uma solução particular. 1 e 1. 1 e 1 é solução. Por quê? Dá 5. 1 e 1 2, 3, 5. Dessa solução eu vejo uma segunda. Por exemplo, 4 menos 1. E eu consigo, então, verificar como tudo está acontecendo. Como é que está acontecendo? Está acontecendo o quê? As soluções seguem uma progressão conforme o coeficiente da incógnita oposta. Vejam que 3 é o coeficiente de y. vejam que 2 é o coeficiente de x. Então, as soluções elas seguem em progressão igual ao coeficiente da outra incógnita. só que vai acontecer de um jeito diferente. Por exemplo, enquanto que para um se eu estiver analisando o crescimento o acrescentamento o acréscimo dessa 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 razão para outro eu vou estar vendo decréscimo decrescimento. aí vai depender da sua análise. Em termos gerais para x a gente vê que está acrescentando para x a gente vê que está diminuindo decrescendo tudo bem? Dessa forma tem como a gente expressar todas as outras soluções partindo de uma solução particular. Nesse caso nossa solução particular é 1 e 1 reescrevendo a solução 4 e menos 1 em forma de uma equação partindo de 1 em 1 ela é 3 que é o acréscimo uma vez esse acréscimo aconteceu uma vez o 4 o 4 ele é 1 mais 3 acrescentado apenas uma vez o menos 1 que corresponde ao par ordenado do 4 ele é o decréscimo de 2 apenas uma vez quando eu vou para o 7 partindo de 1 eu vejo que o 7 ele é 1 mais o acréscimo de 3 duas vezes enquanto que o par ordenado de 7 que é o menos 3 eu coloquei aqui errado o par ordenado de 7 que é o menos 3 ele é o decréscimo de 2 duas vezes dessa forma consigo verificar que eu posso manter essa estrutura qual o acréscimo do coeficiente da incógnita oposta e o decréscimo do coeficiente da incógnita oposta multiplicado por um fator t inteiro que está sendo que está seguindo progressão também tudo bem partindo de uma solução inicial por exemplo a solução inicial ela é esse acréscimo com nada esse acréscimo não ocorre então ele está vezes 0 mas vai depender de qual solução inicial eu chamar eu poderia chamar a solução inicial como 4 menos 1 aí quem seria 1 e 1 1 e 1 seria por exemplo o menos 1 pode ver com bastante que seria o próprio menos 1 e o 1 se eu chamasse 4 menos 1 seria o próprio 7 menos 3 então dessa forma eu consigo verificar que a incógnita por exemplo x ela segue na seguinte maneira ela é a primeira a primeira solução que eu chamo de solução particular mais o acréscimo do coeficiente da incógnita oposta vezes um fator t esse mesmo fator t vai aparecer na outra incógnita com a leve diferença que é o decréscimo quem é a incógnita y ela provide da seguinte maneira você começa com a incógnita particular que é o par correspondente a x0 decresce do coeficiente que multiplica a incógnita oposta que é x e multiplica pelo mesmo fator t então em termos gerais se você quer ver o acréscimo de x você vê x igual a x0 mais bt para y acontece o contrário é um decréscimo você pode fazer o contrário eu quero ver o acréscimo de y então vai ser tipo assim vou fazer desse jeito vem aqui tudo bem? eu quero ver o acréscimo de x mas isso aqui é não sei se preciso eu quero ver o acréscimo de y então você vai ter que decrescer x vai acontecer um decréscimo em x dessa forma é verdade quando o nosso coeficiente os nossos coeficientes a e b são irredutíveis é sempre que eles são irredutíveis nem sempre você pode ter pensado não vou reduzir essa equação vou trabalhar com ela assim não iria mudar nada a não ser que 4 e 6 teriam um fator comum que nós chamamos de perdão teriam estariam sendo divididos por um fator comum que nós chamamos de mtc que no caso aqui é d então se você não reduzir você está usando isso aqui x igual a x zero mais bt y igual a y zero menos at se você não reduzir você ainda tem um coeficiente que tem um mtc junto com o outro coeficiente que no caso aqui é d às vezes como a gente viu bem aqui se um desses fatores for prima mtc é 1 e não vai fazer nenhuma diferença isso aqui foi muita aventura foi muita aventura foi muita aventura tá assim ó solução olha a solução que ele fala bem aqui solução é x e y que é divisível por t divide t perdão pertence a z é isso que ele fala bem ali na questão onde que x e y basta você substituir quem é x x zero mais bt y y zero menos at você percebe que você pode trabalhar com t só positivo e não vai fazer e aqui você não altera o sinal tudo bem ou você pode jogar ao invés de jogar aqui menos você joga o t negativo que é a mesma coisa que aqui fosse menos e o t fosse positivo bem manipular isso aí vai ser na próxima questão ah temos mais meia hora vamos fazer mais uma tudo bem crianças vivas tá cansado de ouvir se eu perguntar isso o jane tá com uma máfia mariana ele tá aqui conectado mas ele não tá com o áudio ativado ele acha que eu não tô vendo ou seja ele não tá ouvindo é isso ou seja ele não tá nem ouvindo ou seja ele vai dizer que estava e realmente não é mentira mas ele não estava efetivamente vamos lá vamos para uma questão um pouco mais de números vamos fazer a última porque é uma das questões obrigatórias e ela tem esse caso bem aqui que a gente tá vendo vamos lá vamos que vamos deixa eu ver aqui quem é que tá acordada sâmela tudo bem tudo bem ah tá não tudo bem nicole olá nicole tudo bem nicole oi ateus e aí cara tudo joia mateus carvalho tá alta em conheci você era menor que eu o que tá alta você tá alta você tá alta cara tem que ver essas fotos magna atrasada alô Sibeli Beatriz Padalvese a Beatriz Fernandes não veio o Beto o Bez tá aqui o Jane sem comentários o Yuri tá aqui também Sandra cadê a Sayara tá viva não sei não é que eu tô dentro do quarto aí ela assiste na sala é mas eu vou aqui tá no quadrinho do Hulk não acredito Samara não sei por que também vamos lá para a doze olha só vou limpar uma pessoa comprou cavalos e bois olha só se identifica a questão eu lembrei da Sibeli foram 31 escudos por cavalo e 20 escudos por voo eu? da roça e 20 escudos por voo sem graça e sabe-se que os cavalos custaram sete sete escudos a menos do que todos os voos quantos cavalos e quantos voos foram comprados? você sabe quanto custa um cavalo? quanto custa um boi? e quanto que todos os cavalos e qual é a relação de todos os cavalos e todos os voos? ou seja essa é a diferença se você tem a diferença se você tem a soma você tem o produto ali de duas coisas que vai resultar em algo ele fala esse algo é sete imagina que esse escudo é dólar esse escudo aí tá só pra pra você ficar assim imagina que é dólar imagina que é dinheiro que é uma moeda pra ficar mais fácil de compreender vamos montar vamos montar nós temos vamos deixar um pouco montado tem que escrever na próxima chamada mas vai dar certo então olha só nós temos o que nossos cavalos aqui ó a a chamar de C C igual quanto é? 31 escudos por cavalo então cada cavalo é 31 escudos nós temos aqui o boi né? boi é igual a quanto? 20 escudos beleza nós temos o seguinte também sabe-se que todos os cavalos custaram sete escudos a menos do que todos os bois alguém consegue me mostrar essa equação? essa é a nossa equação de ofentina todos os cavalos quantos cavalos foram? 31x peraí eu acho que eu sei como é que mostra 31x menos 20y vou chamar o boi de y é igual a sete tan 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 fale de novo vou colocar bem aqui fale lá ah não é o contrário porque o cavalo é a menos não é a mais então vai ser 20x vou chamar agora o boi de x 20x menos 31y é igual a sete eu acho que é isso Então, isso aqui você está dizendo todos os cavalos custaram 7 quilos a menos que todos os dois. Então, você pega isso aqui, são todos os cavalos, né? Todos. Você vai colocar esse todo, só coloca cavalos. Mas aí que está, os cavalos valem 30, valem 20. Repete, por favor, se eu não ouvi. Bora lá. Foram pagos 30 escudos por cavalo. E 30, perdão, e 20 escudos por boi. Então, o boi vale 20. E o cavalo vale 31. Então, todos os cavalos vão valer quanto? Vamos pensar. Só os cavalos. Eu não sei quantos foram. Então, posso associar a X com a incógnita do cavalo. Beleza. X é a minha incógnita do cavalo, por exemplo. Y é a minha incógnita do boi. Mas, eu tenho que ver se o valor está certo. Está certo. Vê com o carro. A gente vai continuar na próxima chamada. Mais eletrizante ainda, nossa última chamada. Só quero resolver esse problema também. Vamos lá. Obrigado.